E aí pessoal, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é o Hydro. Cara, essa minha cadeira continua fazendo barulho. Galera, é o seguinte, hoje eu lhes trago uma gameplay aqui de A50 de Crown. E aí, ela é boa? Ela é apelona? É isso que a gente vai descobrir hoje. E pessoal, eu queria pedir pra vocês irem se inscrevendo no canal. Quem não é inscrito e quem já é inscrito, clica no sininho aí pessoal, pra... Aí já encontrou uma sala, beleza? Clica no sininho pra vocês estarem recebendo os vídeos, beleza? Mesmo você sendo inscrito ou não, clica no sino após se inscrever. Essa sniper aqui, ela simplesmente mata com um tiro e ela atira dessa forma. Ou seja, você vê 5 caras na sua frente... É down 5. Ou 6, né? Se liga. Vamos dar uma olhada na sala aqui pra ver a galera. Só fuzileiro no outro time, eu vou dar uma camperada monstra de A50. Não quero nem saber, não quero nem ver o que esses caras vão falar pra mim. Não tenho mina aqui. Mas dá pra pôr uma CWzinha aqui, né? Vai que alguém resolve tacar CW. Eu meto CW neles também, comigo é assim. Vamos lá, vamos esperar enquanto o jogo carrega. Galera, eu soltei um vídeo também de AK... De AK-47. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aí o que vocês acharam naquele vídeo, pode comentar no vídeo também. E se vocês quiserem mais reviews de armas, é só perguntarem e comentar qual arma vocês querem. Mas detalhe, eu não tenho todas as armas. Inclusive armas de cache, eu não tenho quase nenhuma. Vamos lá, vamos esperando aqui. O Warface demora um pouquinho pra carregar, né? Isso aí é pra vocês terem uma noção do tempo que demora pra carregar o game. Elimine a equipe inimiga. Pode deixar, meu rapaz. Vamos lá. Deixa eu desligar o Wi-Fi aqui no meu celular pra não consumir minha internet, ó. Aquele cara ali, ele vai voltar pra trás. Vai não, né? Mano, deu uma travada aqui e eu já meti a mira no cara ali, vocês viram? E aí, o que vocês acham, pessoal? Ela é apelona ou não? Que massa esse símbolo do Warface aqui, ó. Curti. Ligue, metendo um granada. Olha onde minha granada ficou, veio parar. Mais uma, três eliminações. Eu estou usando o equipamento de Warship completo. Se eu não me engano, a bota não é o Warship. Isso me permite recuperar o meu HP, pessoal. Errei tudo, hein? Pira, tá, ó. Cavala. Nem diz o lendário Zigueira. Não quero morrer. Não, não, não. Nem pense nisso, meu amigo. 4-0 aqui o meu e o outro carinha também. Scamperando legal. Nossa, velho. Olha lá. A K-47 Gold de ouro. É essa que eu quero. Eu trocaria todo o meu GP, meu Chrome por aquela bicha. Sem dúvida, né? Vai, cara. Foi você que me matou, sua arombada. Esse aqui é contra alguma coisa. É. Mano, e esse cara ali, velho? O que aquele cara está fazendo ali? Eu nunca vi esse spot, velho. Deve ter aqui no meu também? É aqui, mano, que o cara estava. Nossa, isso aí foi... Mano, eu vou atirar pra tanto lado que eu fiz um jeito. Tem um cara aqui na esquerda, hein? Ah, mano. Desert Eagle. Olha só, velho. Não sei se o cara está lagado. O que é? Les Tetas é o nome dele? Eu nem vi, mano. Catas é alguma coisa, né? Pega essa arma aí, sua arombada. Nossa, tomou, hein? No Scope. Tomou de no Scope. El Pistoleiro. Ah, está cumprindo... Você acha que eu não sei, rapaz? Mano, essa AK-47 Gold é muito OP, cara. Vamos lá, meter um na granada aí até aqui. Ah, não bateu ali, né, mano? Mano, como é que aquele cara já chegou atirando, vocês viram? Como é que o cara sabia que eu estava aqui? Isso me é suspeito, hein? Mano, esse cara aqui, velho. Esse cara ali. Nossa, me ceguei, velho. Não é possível isso. Mano, que mira é essa? Na verdade, eu nem mirando estou. Escapar da granada ali. Alucinadamente, hein? E uma bala de novo. Ah, mano. O que está acontecendo, velho? Nossa, barra 5, mas olha a arma que eu estou. Cara, ali caiu uma clave, viu? É você que matou. Toma! Toma a sua parte. Já era. Nossa, a gente está perdendo, velho. Mano, eu estou com a 5-7. 5-7? É. Só os caras quebrando... Mano. Eu não pareço que eu não miro, tá ligado? Parece assim, ah, eu já estou com uma arma tão apelona que eu nem me preocupo em mirar. Eu devo ser o único CD positivo no time, porque não é possível, mano. Eita. Tomou, hein? Tem um cara de VCS no time. Está tudo regulando, hein? Está bom. VCS OP para caramba. Eu acho que é bem mais OP que essa. VCS tem cadência maior que isso aqui. E mata com dois tiros. Olha o primeiro ali. Está 15-14. Não é fofinho. Toma, garoto. Olha ali também, olha ali, olha. Voltar um pouco para trás. Cara, acho que eu vou pegar aquela K-47 Gold ali só para eu dar uma... Ah, então é na CW, é? Não, beleza. Caramba, estou ruim para digitar, hein? 70-74, perdendo. Mano, o que que os caras ficam ali ainda, velho? Mano, Tavor de Sniper, velho. Isso é o fim do mundo. Acho que só não tem Tavor de Escopeta, né? Cadê 2.0? Tudo beleza? Acabou. Vigiei. Apareceu ninguém. Tem muito sniper no meu time, velho. Vai na CW aí, só um W. Parece que é encomendado, né? Eu morro, rapaz. 35, 90. Eba, tamo ganhando. Eba! Talvez vai aparecer alguém ali. Esse cegado, se ficar cego não é muito bom não, hein? Boa o leque da... Fumou. Na perna é mortal, mano. Mesmo na perna. Pra qualquer lugar. Isso, vai na faca, amigão. Quer perder, é só quitar. Nossa, mano. Como é que eu não acerto aquilo? Double kill. Mano. Esse cara tem taver aí, não... Não dá pra engolir um cara com arma ruim dessa. Ninguém vai matar ele aqui, não. Toma! Nem com essa taverzinha bosta aí. Nossa, isso aí, hein? Ô, Hidro, cê tá ruimzão, hein? Eita, cegado. Vamos vazar. Quando cego, a única coisa que eu posso fazer é pegar e recarregar minha arma. Por quê? Por quê? Já que eu não posso fazer nada enquanto eu tô cego... Eu recarrego. Boa ideia, não é? Vai ficar cego. Ganada! 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 Ou... Ficou. Vou pegar um VCs. Nãoげ. Cadência tchau, filho? Opa, peguei Sem criminações seguidas Seis Vamos lá, falta 30 minutos pra partida acabar Lembrando que essa é de crown, pessoal Então ela é um pouquinho melhor do que a A 50 normal, tá? Segura o CW, amigão Eita, K47 Bom, pessoal, fiquei 29 barra 12 Quase que um KD 3.0 Se eu recomendo essa arma Soca o crown que você tiver Pra comprar essa arma aqui, é muito boa Pena que a minha aqui é só por 7 dias, né? Mas então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um, meio que um review de arma Uma gameplay, não sei Vocês que decidem aí Olha lá A precisão fica 17% A precisão normal, como se fosse de um médico Um fuzileiro, mas Os kills são muito bem compensados Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixa um like aí pra ajudar na divulgação do canal Até o próximo vídeo e valeu É nóis Até o próximo vídeo Tchau, tchau.